Oi gente, mais um vlog aqui do Diário da Noiva. Hoje eu vou mostrar pra vocês qual vai ser... Ai, ligou o carro agora! Então, voltando, hoje eu vou mostrar pra vocês onde vai ser o local da recepção do meu casamento, o casamento do Vinícius. A gente não vai fazer a cerimônia nesse lugar, a gente vai fazer a cerimônia religiosa na igreja mesmo. E depois a recepção vai ser nesse sítio. Eu vou colocar aqui nesse vlog como que foi a nossa primeira impressão sobre esse lugar. O outro lugar que a gente visitou é lá em janeiro, então faz quase um ano que a gente já fechou esse lugar, que a gente começou essa procura mesmo do espaço. Então, eu vou fazer uma retrospectiva aqui pra vocês também. E hoje vai ser o dia da visita técnica. Então, a gente vai até o lugar, vai com o pessoal da assessoria, da decoração, do buffet, pra olhar mesmo os detalhes, né, o que falta ainda, como que vai ser a distribuição do espaço, enfim. Então, é isso. Vamos lá, o noivo está... Cadê o noivo? Está aqui o noivo! Oi! Olá! Hoje sim é sábado, dia 15... 15 de janeiro. Mais um desafio. Estamos aqui no meio do mato. Vamos visitar o segundo sítio para a possível recepção do nosso casamento, o sítio Belo Verde, em Ibiúna. Começando a chover. Está começando a chover, estamos na estrada de terra. Gente, estamos voltando da visita do sítio Belo Verde. Está chovendo, estamos na sombriga no meio da estrada. Vamos para o ponto de Buzer. Isso, é Buzer. Está difícil decidir qual será o local. Tivemos uma boa impressão. Tivemos uma boa impressão. A estrutura é boa. Perdemos o ônibus. Estamos no Urundú. Sem sinal, sem água, sem transporte. Tudo bem. Fores clássicas. Tchau. Oi, tudo bom. Vamos convidar ovelhinhas para o Casa Aventura. Ainda estamos na Aventura. Isso. Mas não é na Casa Aventura. Não. É na... Verdura. Verdura. Não comem das verduras do Murundú. Tchau. Gente, chegamos aqui no sítio Belo Verde. A gente vai mostrar aqui os detalhes da visita técnica, como que vai ser com os assessores, com a decoração e com o buffet. E é isso. Esse é o nosso lindo espaço do sítio. Vocês estão vendo que tem bastante verde, tem o lago, tem essa parte externa aqui também. E a gente vai mostrar os detalhes para vocês também, gente. Aqui a ideia é colocar os cavaletes ou uma lousa de recados dos convidados para a gente, ou uma lousa escrita bem-vindos. Então a gente precisa providenciar a lousa, certo? E vai ter alguns arranjos e a escadinha aqui. A escadinha com arranjo e algumas fotos nossas. A escadinha aqui. Aqui vai ter a escadinha. Que é aquela ali. Que é aquela. Vai ficar aqui. É... Mesa do bolo. Vai ficar o bolo. Prontos. Esse é o bolo e arranjos. Bolo e arranjos. Mas não é essa mesa. É a mesa oval. É a mesa oval. Exatamente. A gente está em dúvida se deixa a nossa mesa dupla aqui, com as platinhas, as cadeiras. Ou a gente coloca a mesa... Mesa imperial. Imperial. Que é essa aqui. Que é essa aqui. Aqui. Aqui a gente tem isso no quê? Na frente dos meninos. Nada. Nada. Então a gente precisa pensar no prato. Aqui vai... Aqui vai começar a ter convidados já. Aqui precisa? Mesas de convidados. Tá. Aqui... A gente tem que ver a distribuição. Aqui é a ilha gastronômica. A ilha gastronômica. A ilha gastronômica. Isso. Aqui é a nossa pista de dança. Ah, é verdade. Tomadas. Tomadas. Vamos perguntar para eles. Parte externa. A ideia é que tenha um... Carpete? Carpete? Esteira. Esteira. Esteira com fábulas e títulos. Para o pessoal. E talvez o 360. Se a gente computar ou não. Vamos. Gente, terminamos aqui a visita técnica. Com a decoração. Com o buffet. E com a nossa assessora. Certo? O noivo está atrás da câmera. Certo. E aí está o noivo. E aí eu vou mostrando os detalhes para vocês. De como ficou. A gente acertou. Precisa acertar ainda os detalhes da decoração. Principalmente. Como vai ser a logística. Enfim. Mas esse é o espaço. E está terminando mais um vlog do Diário da Noiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.